Então, a minha avó já era figureira. Eu tinha uns oito anos de idade e comecei pintando para minha avó. Ela era o quê? Figureira. Eu ato de fazer as figurinhas de argila. E eu comecei pintando, só que um dia eu queria pintar do meu jeito. Daí ela falou para mim, de jeito nenhum, você aprenda e pinta do seu jeito. Graças a Deus que ela me falou isso. Eu já estou há 50 anos na profissão. Sou a terceira geração, já ensinei minhas filhas e já estão ensinando meus netos. Então, artesanato em argila é tudo para mim. E aí 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 E aí